Assédio moral na Câmara de Arapongas. Uma funcionária da Câmara de Vereadores formulou uma denúncia de que o horário dela estaria sendo extrapolado. Ela veio até a TV2C para nos dar mais informações. Mudanças teriam sido feitas, mas o regimento interno, não. O então presidente da Câmara teria agido de maneira não democrática com esta jovem. E ela conseguiu provar na justiça que teria sido vítima de assédio moral. Por conta disso, a prefeitura da cidade de Arapongas com a Câmara de Vereadores devem pagar indenização a ela. Nós conversamos com a Yasmin Pereira Dias, advogada, também recepcionista. Esta é uma das recepcionistas da Câmara Municipal de Arapongas, que hoje já é advogada. Eu sou advogada. Depois, passados alguns anos, eu me formei. Você prestou um concurso para ser nomeada nessa presença? Sim. 14 anos atrás eu prestei o concurso, passei em segundo lugar para a recepção da Câmara. E você trabalhava num horário e resolveram te mudar? Isso. O meu concurso, ele é meio período. Na época, eu entrava às 8 da manhã, saía uma hora da tarde, porque a Câmara não fechava. Ela abria às 8 e ia direto até às 6 da tarde, não fechava para o almoço. Daí, com o passar dos presidentes, tudo, a Câmara foi fechando. Ela decidiu fechar, os presidentes decidiram fechar para o almoço, mas não fizeram a adequação da carga horária dos servidores. E foi essa a sua briga? Essa a briga. Daí, eles pegaram e mudaram o meu horário, e eu peguei e questionei, perguntei se eles iam adequar o horário de todo mundo. Daí, o presidente, na época, o Rubão, ele pegou, estava na sala com ele, ele bateu na mesa e falou assim, não tem o nome de todo mundo aqui, é o seu horário que vai ser mudado. Daí, eu saí da sala dele, peguei e fui no Ministério Público e fiz a denúncia que os servidores não estavam trabalhando de acordo com a carga horária do concurso. Você formulou uma denúncia pessoalmente? Eu fui pessoalmente, eu não fiz denúncia anônima. Na época, era o doutor Tiago, lá em Arapongas, e ele pegou, ele ainda falou assim, você tem certeza que não quer fazer denúncia anônima? Porque você vai sofrer retaliação. Eu falei assim, olha, eu não quero fazer denúncia anônima porque eu não estou mentindo. A Câmara está com o horário errado. A Câmara, na verdade, ela... Os servidores, uns trabalhavam 25 horas, outros trabalhavam 40 horas. E a Câmara funcionava 35 horas. Então, estava errado no papel. Não tinha nada, eles não fizeram nenhuma regulamentação depois que houve o fechamento para o almoço. Você passou por algumas coisas diferentes. Sim. Quando ele ficou sabendo dessa denúncia, ele convocou uma reunião com todos os servidores. Para você entrar na reunião, a gente foi obrigada a colocar o celular numa caixinha de papelão e assinar uma lista de presentes para ingressar na reunião. E nessa reunião, foi único e exclusivamente para falar que tinha um servidor daquela casa que tinha feito uma denúncia e que todos os funcionários iam se ferrar por conta dessa denúncia, que iam ter que devolver dinheiro. Mas que não era para os funcionários se preocuparem. Porque assim que essa denúncia chegasse até a Câmara, ele fazia questão de imprimir uma cópia para cada um dos funcionários para que todos ficassem sabendo quem foi o funcionário que quis ferrar com todos eles. Depois disso, esse vereador foi até retirado. Sim, depois disso sim. Mas daí, passado essa reunião, no mesmo dia dessa reunião, o diretor, na época, ele me chamou e falou assim, olha, a partir de agora você vai ter que trabalhar das 11 da manhã até 11 e meia. Você vai sair 11 e meia, voltar uma hora da tarde e vai sair às 5 e meia da tarde. Eu sempre trabalhei no período da manhã. Uma clara retaliação. Sim, foi aparentemente sim, né? Porque eu sempre trabalhei das 8 a 1. Nessa época, como eles fechavam para o almoço e tudo, daí nós passamos a trabalhar das 8 ao meio-dia. Depois dessa denúncia, aí ajustaram todos os horários. Sim, depois agora faz dois anos que daí eles fizeram o regimento, né? Eles alteraram e colocaram de acordo com o horário de funcionamento da Câmara. Você voltou a trabalhar no teu horário? Sim, agora com esse... Daí ele perdeu o mandato, porque ele teve a chapa dele foi caçada e daí eles perderam a cadeira. Daí entrou outro presidente. O outro presidente, ele voltou para o meu horário normal. Eu estou trabalhando hoje das 8 até o meio-dia. E normalmente... Daí nessa época, inclusive, que eu trabalhava das 11 às 11 e meia e da 1 às 5 e meia da tarde, quando eu chegava às 11, não tinha onde eu trabalhar, porque a outra recepcionista estava lá. Então, eu ficava sentada, igual visitante, esperando das 11 e meia para mim ir embora. Eu tenho até 60 dias filmado de quando eu fiquei lá. Daí ele, além disso, ele também fez eu tirar todas as minhas férias. E assim que acabou minhas férias, ele me comunicou pelo WhatsApp, a diretora do RH me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, me comunicando que a partir do dia seguinte eu estava em licença-prêmio. A licença-prêmio é um benefício do servidor, que a cada 5 anos trabalhada a gente tem direito a 3 meses. Só que ela é... pela lei, ela tem que ser requerida pelo próprio servidor, até pelo fato de refletir diretamente na aposentadoria. E eu fui coagida a tirar essa licença-prêmio, sem que eu tivesse requerido. Você entrou com uma ação e ganhou. Daí foi onde eu entrei com a ação. E agora nós tivemos a sentença que reconheceu o assédio moral praticado por ele, em razão desses fatos. E agora a gente vai até recorrer. Agora você não é só uma recepcionista, agora você é advogada também. Sim, eu sou advogada. Vou estudar para ver os seus direitos. Sim, com certeza. Tem que aguentar a engolizar. Com certeza, eu tenho que lutar pelos... enquanto advogada, eu me vi assim, eu falei, se eu não me defender, não lutar pelo que eu tenho direito, quem é que... eu não posso fazer isso por ninguém. Então foi uma questão meio que moral. Eu fazer isso e ir atrás dos meus direitos. Até fui, os servidores pegaram e eles ficaram contra mim na época, porque eles compraram a versão do ex-presidente, que eu estava querendo ferrar com todo mundo. Mas na realidade eu só queria que a lei fosse cumprida. E teve mais outros dois fatos, Camargo, que ele também, depois dessa denúncia, ele fez comigo. Eu... a lei do servidor público, ela dá direito a uma licença, casamento por casamento, de oito dias. A gente pode se afastar quando a gente casa. E eu fiz o requerimento dessa licença e eu tive o requerimento indeferido, eu não tive direito, mesmo que a lei prevendo. E também eu tive um casal de gêmeos e eu fiz o requerimento do auxílio natalidade. E pela lei eu teria direito a um salário mínimo e meio, por ser gestação gemelar. E eu recebi apenas um salário mínimo. Então foram várias inflações que ele praticou como forma de me perseguir mesmo, por querer me... me fazer... me punir pela denúncia que eu fiz. E não foi só a mim também. Teve um outro fato, em 2021, que ele retirou, de maneira arbitrária, a função gratificada da procuradora da Câmara. Que ela tinha a função gratificada de procuradora geral. Daí ela, quando ela entrou em licença maternidade, ele retirou indevidamente, tanto é que ela entrou com o mandato de segurança também. E agora o município foi condenado a devolver todo esse dinheiro para ela.